Mas agora a gente vai pra nossa culinária. Ó, vou te falar uma coisa. Eu não sei qual das duas receitas é a mais gostosa e você vai agradar mais o seu paladar e os seus convidados. Dá uma olhada no que a gente vai fazer hoje. É assim, caponata de berinjela que eu amo. Que delícia. Como é bom ter uma caponata na geladeira. E ainda uma abobrinha agridoce, diferente de tudo que você já viu. Mais uma vez com a gente, queridíssimo chefe, Carlos Rocha. Bem-vindo. Então, qual que você quer começar? Eu nem sei, por mim. Nossa. Fique à vontade. Uma delícia esse cheiro. Você viu que parece um... Gente, vocês vissem os ingredientes que tem aqui? Você vai na feira, no hortifruti, na parte mais barata do supermercado e você faz as duas receitas e ainda paga bem pouco, não é verdade? Isso. É uma receita barata. E como você falou, pra agradar convidado. Porque tem coisa pior do que você receber alguém em casa, você não tem o que oferecer. Ai, nem me falha. Você fica assim, se você vai ligar pra pedir, demora. É verdade. Se você não sabe também o que vai agradar, então é uma receita de você ter na geladeira, tanto a caponata quanto a abobrinha agridoce. Pode ter na geladeira lá uma semana, duas, eu vou falar, o tempo de conserva dela. E você chegou alguém, você tem uma receita pronta. Perfeito. E fácil, é tudo de refogar. Vamos começar pela... Diretora, começamos por qual você escolhe? Vamos pela caponata. Caponata. Então vamos começar pela caponata. No ar, então, nossa receitinha. Olha lá. A gente vai usar uma berinjela. Já tá cortadinha aí pra vocês. Uma cebola. Um dentinho de alho. Meio pimentão amarelo. Meio pimentão vermelho. E meia pera Williams. Ai, que interessante, perinha na caponata. Dois tomates. Folhinhas de manjericão a gosto. Quatro colheres de sopa de azeite. Cinquenta ml de vinagre de maçã. Ah, que coisa boa, tá na nossa receita. Pimenta do reino a gosto. E sal a gosto. Tá aí. Isso não foi combinado, né? Não, não foi nada combinado. Eu adoro você, bonita, porque é muita energia que se fala, você entendeu? Não tava combinado, você vai usar o vinagre? Vamos usar o vinagre de maçã. Adorei, adorei. O pessoal tá descobrindo aí, cada vez mais tá chegando na mesa do... Porque as pessoas conheciam o vinagre de vinho, o vinagre de vinho tinto, e em Alagoas usa muito o vinagre de álcool, porque lá tem produção de açúcar, de álcool, então tem muito vinagre de álcool. E o vinagre também é da infância, porque minha mãe fazia muitas preparações e lavava tudo com vinagre. Jura? As preparações não deixam a comida forte, né? Até eles lavam bem. E aí o cheiro de vinagre ficava na cozinha. Então esse cheiro também eu senti hoje aqui, vocês falando do vinagre. Então, uma expulsão. Além de saboroso, é aromar. Aromático. Aromático. E vai estar na nossa receita. A receita da caponata, essa receita é uma receita da chef Nádia Campioto. Ai, um beijo pra Nádia, querida. Beijo. É uma receita dela e ela é italianíssima, né? Então, melhor caponata da... É verdade. Então, a caponata, como fala na receita, os cubos, os cortes dos legumes, se você quer maior, você corta tudo maior. Se você quer menor, eu quero cubinho pequeno, eu quero que, vou colocar numa torradinha, eu quero que fique mais delicado. Então, corta tudo menor. Tá bom. Então, do jeito que cortar o primeiro, corta o outro. Você vê que tá tudo mais ou menos uniforme. Perfeito. Tá bom? Primeiro passo, a gente vai refogar... Isso aí. Deixa eu ligar pra você. É nessa daqui? É. Tá. A gente refoga primeiro a berinjela. Muita gente reclama, cara, reclama da berinjela, que ela fica amarga, que ela... Ai, não gostei do sabor da berinjela. Tem segredo. É, o segredo da berinjela, primeiro, não lava ela pra ela não encharcar. Tá. Então, você vai cortar na hora do seu usar. Por isso que eu deixei pra cortar aqui, pra não escurecer e não amargar. Você acabou de cortar? Acabei de cortar. Se você corta e deixa muito tempo, oxida e faz o quê? Amarga. Entendi. Entendeu? Então, o segredo é esse. Ah, eu vou deixar na água. Não, não pode deixar na água que ela vai encharcar. Então, perde sabor, não fica aquela coisa que a gente precisa na caponata. A caponata tem que estar com os legumes todos grelhados pra estar esse sabor. Perfeito. Caramelizado. Então, a gente vai e coloca aqui o azeite. Aí. Coloca uma parte e a outra parte eu ponho no final. E essa caponata renderia ali um vidro, assim, bacana pra gente guardar? Um vidro de 300, 400 ml. Tipo o de palmito? Isso. O vidrinho de palmito. De palmito, você completa com azeite. Sempre é bom, colocou a caponata, completa com azeite, porque o azeite também conserva. Então, eu vou impedir que tenha contato da caponata com o oxigênio de fora. Vou fazer uma coisa. Sandrinha Lígia, minhas produtoras queridas, por favor, enquanto a gente vai fazendo a receita, me arruma um potinho daquele que a gente tem aqui, que eu sei que já foi de palmito, que a gente guarda coisas também, pra ensinar o pessoal de casa a fazer a conserva e pôr na geladeira. Pôr na geladeira. Já ensinamos tudo de uma vez. Vamos lá, começando então. E aí, esquentou o azeite, você vai colocar a berinjela. Aí. Tem que fazer esse barulhinho mesmo, não coloca com azeite frio não, pra ela não liberar muita água. Tá bom. Dá só aquela... Ó, gente, claro, você vai fazer e consumir e servir, legal, mas você que quer fazer, então, a conserva quer guardar e ter a caponatinha ali na geladeira, tudo de bom. Sabe o que fica mais gostoso? Do dia pro outro? Fica gostoso, né? Fica mais gostoso, porque ali os ingredientes vão conversar, vão ter um papo ali, né? Não, e daí você dá a sua dica, você monta ela no nosso vidrinho, dá a dica pro pessoal de casa, aqui a gente faz tudo completo. É, é o pacote completo. Nós ensinamos tudo, pra não ter desculpa, aí sai tudo barato. Eu tava dizendo pra minha assessora, Laura, que o programa Você é Bonito é um curso de culinária, né? É gostoso, né? Um curso pra vida, na verdade, tem informação que... Eu agradeço. Aliás, te mandaram um beijo, Maluzinha, você estuda com a Malu, né? Estudo com ela ainda, Malu. Olha que legal. Gente, olha, e não foi Malu que falou, não, as pessoas se conhecem e todo mundo vem aqui, é super legal e vocês têm amizade, eu fico super feliz. E aí, enquanto eu tô grelhando aqui a berinjela, eu vou fazer os outros legumes à parte. Não posso fazer tudo junto. Não pode. Porque eles têm tempo de dourar, de coxão, de grelhar diferentes. Então, se eu coloco tudo junto, um vai ficar mais cru, outro vai liberar água, então... Talvez algumas pessoas tenham já feito errado isso, né? Isso, então vamos fazer aqui do lado. Isso é o de baixo, qual que você quer usar? Esse aqui. Essa? Então, eu já vou aumentar aqui pra você. Help me. Cozinha moderna. Aí, esse fogão, ele é moderno. Coloca aqui... Ele demora pra pegar, mas ele perde. Mais um pouco do azeite, então azeite você vai usando até o fim. E azeite também é a gosto, né? E a gente vai colocar a cebola, pra dar aquela dourada. Então, primeiro a cebola cortadinha também do tamanho, né? Isso. Maiorinha do tamanho da berinjela. O tamanho que você começou a cortar os legumes. E olha, às vezes a gente olha a receita, e é uma receita fácil. Obrigada, querido. Obrigada, Sandrinha. Tá aqui já o nosso vidro pra fazer a nossa conserva, hein? Tem tudo aqui. Aqui dá pra colocar um restaurante. Sandrinha guarda tudo ali. Você não tá entendendo. Tudo a gente tem. Eu falo assim, preciso do não sei o que, chega o negócio. É tão legal. Tudo rápido. Uma loucura. Aqui a dica da berinjela. Ela vai absorver o azeite que eu coloquei, aí você não fica com medo, porque ela absorve o azeite e ela vai começar a liberar a água e dourar. Tá, que é isso que vai fazer ela cozinhar também. Isso, nesse momento aqui eu coloco o sal. O que é que o sal vai ajudar? O sal vai ajudar a liberar a água e já dar aquela dourada também. Tá. Coloca aqui um pouco, só deixar o resto pro final. E ali já a cebola rolando. A cebola rolando. Aqui a receita é assim, é. Embora fácil, com ingredientes fáceis, sem segredo, hein, gente? Por isso que é legal observar. Isso. Repetindo, fazer nessa sequência, porque se colocar tudo junto, eu conheço pessoas que fazem caponata tudo junto, não dá certo. Entendi. Tem que ter essa, a cebola ela vai dourar. Cebola dourou, eu vou colocar o quê? Vou colocar os pimentões. Eles estão cruz? Cruz, né? Ah, Carlos, a pele do pimentão eu não gosto. Tira a pele. Tira a pele. Tira a pele. Faz aquele jeito, é, branqueamento, tiro de op, a pele sai, né? A pele já sai, é bem rápido. Põe na água quente, na água fria e ele sai. E eu gostei dessa ideia aqui, ó. Da pera, né? Porque a pera vai trazer um doce, um adocicado, né, pra caponata, uma cor bonita e uma textura. Por isso que eu coloco ela por último, pra ela dar aquele... Ai, que legal. Eu amo pera, eu acho pera sensacional, é uma fruta maravilhosa. Porque tem baixíssimo índice glicêmico e na casca tem fibra pra caramba. Você sabe que a caponata, ela é uma receita da culinária mediterrânea, né? E a culinária mediterrânea, ela é tombada como patrimônio da humanidade. É verdade. Só baixar um pouquinho aqui, ó. Pode baixar. Porque fica muito quente. Então ela é tombada como patrimônio da humanidade e é uma culinária colorida. É verdade. Coloquei aqui, agora eu vou colocar o tomate por último. Porque o tomate agora vai liberar água pra fazer aquele molhinho. Você tirou pele e semente ou só a semente? Não tirei nem pele e nem semente. Ah, tá com tudo? Tá com tudo pra dar aquele... Eu preciso de umidade, né? Então dentro da tomate tem o molho. Tá bom. Mas quem quiser tirar pele e semente também. A berinjela já tá dourando, ó. Então esse é o segredo pra ela não ficar amarga. Olha lá, que legal. Vai dar pra fazer na íntegra, porque se precisar de mais tempinho, a gente vai pra outra receita. E depois você finaliza a caponata, que daí a gente consegue fazer completo e ensina o pessoal de casa a montar. Já dá na íntegra aqui. Tudo bem, diretor, ensinar o pessoal de casa a montar? Não, mistura tudo. A pessoa inventa o negócio, não, não pede autorização. Depois você escuta, né? Depois dá problema. Aí agora eu vou colocar a pimenta do reino aqui na berinjela mesmo. No momento de temperar a caponata, você pode colocar um orégano, pode colocar o que gostar de tempero. Fresco, tomilho. Você colocou sal nas duas, né? Nas duas. Nas duas preparações. Sempre dosando, porque no final tudo vai juntar, né? Então, pra não ter aquela ideia. E lembrando que tudo que eu vou pra conserva, ou que eu vou guardar na geladeira, o sal intensifica. O alho você põe na berinjela? Na berinjela. Tá. Que eu preciso aqui dessa douradinha. O alho eu não coloco no início pra dourar. Lembra que eu falei até no outro programa que o alho eu não gosto de dourar ele, porque ele perde as propriedades. Dourar mesmo. Então a gente só dá aquela... Deixa pra ele dar aquela pegada... É. Seria assim, é que aqui você tá misturando e tá colocando ele picado, mas por exemplo, tem gente que gosta de fazer nessas conservas, colocar toda a caponata e colocar tipo três dentinhos de alho por cima, pra ele só soltar ali um sabor, um aroma, tudo mais, e não comer o alho. Isso, pode ser também. Que aí já libera ali. Eu vou ligar, agora a gente vai misturar tudo, né? Tá bom. Mistura tudo, deixa mais um pouco no cozimento e tá pronta a caponata. Perfeito. Vou ligar o nosso outro fogo ali. Você ainda não colocou o vinagre de maçã, nem o manjericão, certo? Nem o manjericão, que é o que vai por último. O manjericão não põe no início por quê? Todas as... E nem a perna. As ervas frescas, eu deixo pra colocar por último, pra não perder as propriedades e também o sabor. Coentro, salsinha. Então a gente vai colocar o resto do azeite aqui. Na outra. Na outra vasilha. Tá. Tá. Vamos colocar, ó. A berinjela já deu essa douradinha e murchou. A ideal é esse mesmo. Ela dá... Ela tá bonita, hein? Ela dá esse brilho, liberou água, não fica muito oleoso. Cuidado não colocar muito azeite aqui, porque a gente tem mais azeite nas outras. Sim, nas outras. Né? Eu aprendi isso com a Malu, talvez você saiba, né? Da pincelada no fundo do... Pincelada, né? Porque tem gente que mergulha, né? É, a pinceladinha e... Aí vamos colocar aqui a berinjela. Tá. Vou aumentar isso de trás ali pra você. Pode aumentar. Aqui a cebola já dourou. Já estão liberando a aguinha aqui, ó. Já estão conversando. E aí vamos colocar... Nossa, o cheirinho do pimentão é tudo de pão. Vamos colocar aqui, ó. Explode, assim. Você vê que é uma receita farta, né? Tem que fazer... Se você fizer pouco, como diminui... Se você fizer pouco, ela vai ficar menos ainda. Então faz essa quantidade mesmo, porque ela dá uma diminuída, murcha todos os legumes, né? Então misturei aqui. Ai, que bonita é a panela. Isso é vida. Misturei, né? Aí vou colocar a pera agora, só pra dar uma conversadinha no final. Tá. Porque ela já tá quase pronta. Ai, fica meio agridoce. É que tudo... A pera... Uma maneira de ficar agridoce sem ter açúcar. Sem ter açúcar. É com a própria caramelização da pera. Vou colocar mais um pouco do sal pra finalizar. E agora, o azê, o vinagre de maçã. Tá. Vinagre de maçã que agora vai... Lembra que ela falou que ele ajuda a incorporar o picante, o doce? Sim, sim. Então ele vai dar essa harmonizada. E olha, rende muito, hein? E olha o barulhinho que faz com o picante. Desculpe, Glaucia, o que você falou? Quem não tiver o vinagre de maçã, boa pergunta. Pode ser outro, porque se assim, como a gente falou das propriedades terapêuticas... Isso. A Vanderlei deixou claro assim, que todos têm, mas os que forem ali naturais, que... Né? Da tal da massa orgânica e tudo mais, é melhor e é um pouco mais caro. Mas pode ser o vinagre de maçã mais barato. Pode ser. Agora, outro vinagre daria um sabor? Então, o vinagre de... Eu usaria o vinagre de arroz. Eu não posso usar um vinagre tinto, porque vai com firicô. Tá. Mas o vinagre de arroz seria, eu acho, um ótimo substituto. Tá legal. Pra essa receita. Muito bom. Então, aqui eu vou colocar o manjericão, já por último. Ai, cheirinho bom, cheirinho bom, cheirinho bom. Desligar o fogo. Em casa, você vai ter mais tempo, você pode deixar os legumes dourarem mais. Então, quer fazer assim, ó. Vamos baixar aqui. Vamos colocar aqui no três, aqui. No dois, né? No dois. Deixa ele lá. Pronto. Vamos pra próxima receita. Depois a gente finaliza pra ensinar a colocar no potinho e fazer a conserva. Com aquela dica que você falou que precisa acrescentar no final um pouquinho do azeite e tal, pra manter. Próxima receita. Ai, que delícia, hein, gente? Ai, que tudo bom. Abobrinha agridoce. Que ideia genial. Pirei nessa receita. A gente vai usar, então, meio quilo de abobrinha. Tá aí. Fatiadinha. 100 ml de vinagre de maçã. Ele entrou ali, vai entrar aqui também. 5 colheres de sopa do azeite de oliva. 2 colheres de sopa de açúcar demerara ou de adoçante. Você já explica como usar o adoçante. Folhas de manjericão a gosto. 5 grãozinhos de pimenta do reino. Uma folha de louro. Ai, que tudo. E um dentinho de alho. Nossa. Fome, né, Sandrinha? Cura isso. Gente, que coisa boa. Vamos lá. Por onde começamos a nossa abobrinha? A gente começa grelhando a abobrinha, né? Então, o primeiro passo... Vamos ensinar a cortar pra ela ficar bonitona assim? Vamos ensinar a cortar pra ficar... Quem tem o mandolim, tá? É que ela não tá muito fininha, né? Eu percebi. Ela não pode ser muito fina, senão ela vai quebrar. Porque eu preciso grelhar ela. Tá. É como se fosse um ponto a mais... Um centímetro a mais daquele ponto da lasanha. Entendi. Que é a lasanha de abobrinha. Tá. Então, você vai fazer uma base, se ela é redonda, você corta e faz uma base aqui pra ter apoio. Tá bom. Muita gente quer cortar ela num redondo e não consegue. É verdade. Então, faz essa basezinha apoio e vai fazer o... Eu chamo bife de abobrinha, né? Ah, fica até mais fácil, né? Faz a basezinha e aí já tá aqui. Com a espessura, legal. Isso. Vamos dar aquela pincelada da Malu. Pincelada, ó. Ela vem já ter o pincelzinho que fica ali do lado. E ela é do mesmo jeito na aula. Igualzinha, né? Maluzinha! Beijo! Te amo, Malu. E a gente vai colocar aqui, ó. Aí. Só pra dar aquela esquentada. Acho que segunda-feira é dia dela. Segunda? Seja sexta, acho que segunda é dia dela. Ah, não perco o dia dela. É ele, doutor Roberto. A dupla certa, né? A dupla. Opa, coisa boa. A teoria e a prática junto, né? Muito bom. E aí eu vou dar mais uma espalhada aqui, mais uma. Não. Deixa só essas mesmas. Você quer usar aquela panela? Não, aqui já dá só pra gente fazer. Vamos fazer agora o molho agridoce enquanto as abobrinhas greve. Aí o molho a gente faz nessa outra. Nessa outra panela aqui. Legal. O molho, ele é o que mais leva, o ingrediente principal do molho vai ser o vinagre. Então a gente vai colocar 100ml de vinagre de maçã. Tá. Se fizer com vinagre de arroz vai ficar bom. Esse pode ser um vinagre tinto, não tem problema. Então pode ser um vinagre de uva, um vinagre de uva tinta, uva branca, não tem problema. Olha que legal. Ele é a base do molho, então desse agridoce. É o próprio vinagre. Então mistura o doce com o azedinho do vinagre que dá um show. Porque às vezes as pessoas torcem o nariz, ai cara, eu não aguento mais comer abobrinha. Gente, que maneira deliciosa e diferente pra consumir abobrinha, né? Isso. E sem contar que você acaba mudando, né? Porque abobrinha não tem muito sabor. Eu gosto de coisa que não tem sabor que você dá sabor a ela. Isso mesmo. Aí é com vocês, chefes, e a gente aprende. O vinagre, 50 ml de azeite. Tá. Mistura aqui. Vinagre e azeite. Essa receita também é da Nádia? Essa receita também é da Nádia. Hoje eu tô by Nádia. Beijo mais. By Nádia campeoto. Gostei. Um beijo lindona. Saudade de você. E aí coloquei o vinagre, o azeite. Combinação certa, os dois, né? Agora o açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar demerara. Tá. Caso eu não posso açúcar, como seria o adoçante? O adoçante forno e fogão, mesma quantidade. Tá, que tá na embalagem do fabricante. Isso, mesma quantidade. Forno e fogão aqui é aquele que você usa na cozinha. Na cozinha. Legal. É importante a gente falar dessas trocas. Isso. Porque tem gente que não pode consumir mesmo, gente. Aí não deixa de fazer assim, né? Colocou o açúcar, mexe. Colocou o açúcar, mexe pra ele já dar aquela incorporada com o azeite e o vinagre. Interessante que azeite e vinagre eles não se misturam, mas nesse molho eles vão ficar homogêneos. Sério? É, não vão ficar separados. Legal. Vai ficar uma emulsão aí de gordura com vinagre. Colocar a pimentinha do reino. Tá. Quem não tiver ela em grãozinho, mas tiver ela já moída, tudo bem? Tudo bem. Eu prefiro em grão pra que ela libere o sabor de forma cautelosa, pra não ter aquele picante. Uma folha de louro, pode ser fresca ou seca. E o alho sempre no final. E o alho. Eu vou colocar agora o que não vai refogar, né? Vai só dar aquela cozida, vai dar uma liberada no sabor. Ah, ele vai cozinhar nesse molhinho. Nesse molhinho. Ai, gente, que show de gastronomia. Nossa. E o manjericão eu vou deixar pro final mesmo. Eu adoro aprender isso. Né? Olha. E aí agora? Vocês estão gostando, meninos? Tá todo mundo com fome. Eu tô vendo a cara de vocês. Vocês estão com muita vontade de comer. Eu idem. Olha lá. E é fácil, hein? E esses ingredientes a gente tem em casa. Tem tudo em casa. Não é nada do outro mundo. Esse molhinho também, Carol, você pode deixar ele num potinho na geladeira. Sabe aquele molhinho pronto? Sei. Que até vende em algumas salárias. Ele dura um tempinho legal também? Ele dura bastante tempo. Porque tem o azeite que conserva. Tem o vinagre que conserva. O açúcar que conserva também. É um molho... Vira tudo. Vira tudo. A abobrinha é bom fazer no dia. Sabe como eu gosto dessa abobrinha? Eu tenho aquela chapa assim, ó. Isso. Gosta tudo naquela chapa. É uma dica boa. A dica é da chefe de Carol. Fica legal. Fica meio grill, né? Com a marquinha assim do grill. E agora vamos ver como tá a nossa caponata. Tá. Ah, é, ó. Ela já tá... Ela foi soltando. Nós vamos mostrar aqui, ó. Soltando. É pra ficar assim mesmo com esse caldinho. Porque esse caldo aqui é uma mistura de todos os sabores que vai fazer aquele tchan. Vamos deixar mais um pouco. Tchan, 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 tchan. Vamos deixar ela aqui que nós vamos ensinar a montar no pote. Ó, tá vendo que ele começa a ferver e aí vai começar a ganhar ponta de calda. Que o açúcar vai caramelizando. E o adoçante consegue caramelizar também? Consegue. Ele vai conseguir caramelizar não tão quanto o açúcar. Pode ser mel também. Mel ou agave. Mel ou agave também. Fica muito bom. Mel pra molho, ele tanto vai ter uma consistência bonita, um brilho, quanto o sabor. Ai, que delícia. Então, só mais um pouquinho e ele já tá bom. Você vê que o alho permanece branquinho e tá, não dourou, né? A intenção é essa mesmo. E nesse momento a folha de louro libera o sabor, tudo tá liberando sabor. E a gente consegue ter o sabor tudo misturado aí. Agora aqui vamos montar. Tá. Mostra a pessoa como vai montar em casa. Ah, tem um jeitinho pra montar. Tem um jeitinho pra montar. É bom servir. Ah, você quer usar esse prato mesmo ou quer usar o que tá aqui? Esse aqui, o outro é pra caponata. Ah, tá bom. Ó. Desligar aqui o nosso forno inteligente. Isso, vai baixando aí que o numerinho vai baixando e aí ele vai desligando. Ah, Carlos, eu gosto mais douradinha, pode dourar mais. Tá. Eu gosto menos, pode dourar menos. Então é bem... O dourado é bem a gosto. Tava fazendo camadas. É, uma camadinha aqui. Que aí você serve. Nossa, eu já pirei nesse negócio aí. Ele é muito bom. Vai fazer uma lasanhinha de abobrinha com esse molhinho. Com esse molhinho agridoce. Com uma ricotinha no meio, entre as camadas. Já deu o ponto já, ó. Que é esse ponto meu de caramelo, de calda de caramelo. Muito bom, hein? Aí mexe, mexe. Mexe bem. Vamos agora colocar lá na... Vai ir. Bom, hein? Vamos sair daqui com caponata. Ó, beleza. Aqui. Feriado é assim, gente. Tem que ser. Olha lá. Show de gastronomia. Quanto mais tempo ficar reduzindo, mais ponto de calda vai ter. Vai ter. E também lembrar que quando esfria fica mais calda ainda. Ele fica mais cremoso. Tá. Se você for conservar, não deixa passar muito, vai ficar um caramelo, né? E fica duro, né? Igual o aceto balsami quando passa também. Isso. Deixa pra servir na hora, né? Na hora. Tá. Eu coloco aqui a folhinha de louro. Muito bom. Pra decorar. E arrasou. E pode provar. Vou provar. Mas antes, vamos montar a nossa caponata? Vamos montar a caponata. Gostei dessa ideia. Aqui, ó. Então, em casa, você vai pegar um vidrinho, né? Isso. Um que tenha sobrado de palmitinho. Né, Sandrinha? Nossa, tá aqui prontinho, ó. Tampinha. Isso. Vamos lá montar. Tá. Deixar esse aqui aqui, que eu já vou experimentar. Se você for guardar na geladeira, imediatamente, espere esfriar na panela. Tá bom. Pra depois você guardar. Tá bom. Mas você pode colocar aqui e esperar esfriar também no vidro. No vidro. Se for vidro de plástico, também esperar esfriar. Tá bom. E tem os vidros que são de plástico ou acrílico. Aqui, ó. Aí, misturou, misturou. Mesmo, então, que... Pode colocar quente, não tem problema, né? É, pode colocar quente. Eu vou finalizar com o manjericão, que eu havia esquecido. Boa. Então, manjericão... Na verdade, você deixou pro final. Isso. Anjericão pra ele adquirir o frescor mesmo. Só misturar. E a cor, hein, gente? É a coisa mais delícia. Isso é legal até pra você dar de presente. Você vai na casa de alguém que te convidou. Isso, põe um lacinho. Fala, o que que eu vou levar? Você leva a caponata. Pá. Né? Isso. Pessoal já... Eu vou fazer muito, tô achando. Vão. Amei. Eu vou, nossa, vou... Nossa. Já virou. Já virou. Agora, na Páscoa, você chega na casa de alguém... É uma receita bem comum na Páscoa. Não, Páscoa, todos os feriados que se seguem, né? A gente tá hoje especial, feriado de Tiradentes, mas daqui a pouco já tem primeiro de maio, gente. Tá tipo assim, é um monte de feriado, você tem que ter os negócios. Dá pra congelar? Não dá, não, né? Não, congelar. Aí acaba com o negócio, né? Acaba com o frescor. Então, vamos lá. Vamos deixar esfriando aqui. Isso. A gente tem que colocar um pouquinho mais de caldo aqui ou de azeite? Não. Você pode colocar o caldo que fica na panela. Misturar, tá. E finalizar, terminar com azeite. Espere esfriar com a boca aberta, sem a tampa e depois geladeira. Certo. Deixou bem fechadinho. Quantos dias a geladeira dura a nossa caponata? Conservado vai ficar... Eu garanto que vai ficar mais de um mês. Mais de um mês, né? Conserva, fechadinho. Não põe na parte mais de baixo da geladeira, que é menos frio. Põe na primeira prateleira mesmo. Tá. Que é onde tem uma incidência maior de resfriado. De resfriado. Legal. Tá bom? Tá aí, ó. Gente, olha que linda que ficou. Finaliza. Sandrinha, te amo. Obrigada. Você tem tudo na nossa cozinha. Vamos sentar lá que eu vou experimentar. O meu é esse, né? É. Esse. E a caponatinha ali... Deixa eu colocar aqui. Quer colocar no prato? Então, peraí. Vamos fazer assim. Esse tava já pronto, né? Isso. E já tem até o molhão aqui do lado. Coloca aqui. O quê? A caponata? Pode, pode pôr mais um pouco. Já tem uma. Pode pôr mais. Vem até um pãozinho. Que se eu conheço bem, Nádia Campeoto, é sem gluten. É um pãozinho sem gluten. Um pão de açafrão. Ah, é um pão de açafrão. E eu vou comer esse que tá quentinho, né? Isso. Ai, que delícia. Super amei. Talher não tá lá não. É esse aqui, né? Eu vou comer com o mesmo talher os dois. Vamos lá. Tá. Bom demais. Aprendemos a fazer, além de tudo, uma caponata pra você ter conserva na sua casa. Serve a hora que você quiser. E pra esse feriadão, minha amiga, é a boa. É a boa da night. É a boa do dia, entendeu? Do almoço com a galera, do aperitivo. Eu vou começar pela abobrinha. E enquanto eu experimento essa delícia... Ó, dá pra cortar todas assim. Dá pra fazer camadinhas mesmo. Isso. Hum, hum. Com molhinha gridoce, hein, Sandrinha? Coisa boa? Vamos lá. E tem mais de um molhinho, você pode molhar no molhinho e aí vai... Você pode servir também a abobrinha e o molhinho à parte pra pessoa servir na hora. Verdade. Não é como tá aqui. Eu põe num potinho e ela rega. Isso. Hum, hum. Boa ideia. Porque às vezes a pessoa gosta mais, gosta menos. Divino. O agridoce dá uma pegada, o alho, pá. Tudo de bom? Tudo de bom, né? Amei. Eu vou testar onde eu vou fazer com a ricotinha no meio. Com a ricotinha e já fica... Depois joga o molho. Nossa, pirei. Já fica uma refeição completa. Olha, Carlos, você realmente mandou muito bem com receitinha de Nádia Campanha. Mas isso é legal, gente, que isso é parceria, isso é amizade. Ela estaria aqui num dia e tal. Às vezes a pessoa não pode vir e falar, não, mas eu vou te mandar o Carlos que vai arrasar com a receita. E vou experimentar a caponata. Eu vou experimentar essa que você acabou de fazer. E a outra você experimenta com o pão. É, porque a outra já tá um tempinho a mais, é aquilo que você falou do sabor. Divina. Imagina, maravilhosa. Conta onde a gente encontra. Pode falar. Insta, site, o que você quiser. Você pode acessar o Instagram, arroba carlosrochachefe. Você vai ver receitas, dicas. E você também pode visitar o meu café na rua João Moura, no bairro de Pinheiros, número 607. Chama Café por Carinho. Tudo funcional, sem glúten, sem lactose. Que legal. Tudo delicioso. E o bom é que come sem culpa. Porque às vezes a gente vai na cafeteria e não tem aquele, esse aí come sem culpa. Isso é verdade. A gente procura, né, comer alguma coisinha, tomando ali um cafezinho ou um cházinho, né, né. E não tem opção. Lá tem, né. Lá tem. Então, pra saber mais, arroba carlosrochachefe, tudo junto. E um beijo pra queridíssima Nádia Campeoto. Pode segui-la. Arroba Nádia Campeoto com dois T's. Você encontra no Instagram também essas e outras lindas receitas. Muito obrigada. Sandrinha, guarda a caponata, Sandrinha. Já tá guardada no vidro. Vou levar pra minha casa, querido. Obrigada, viu?